Olha só, nós abrimos um espaço aqui, convidando a população para chamar a nossa equipe, para que nós pudéssemos ir até o seu bairro, trazer a sua reclamação, mostrar aquilo que você está insatisfeito. E moradores estão insatisfeitos com a CAERD. Segundo os populares, a empresa tem causado transtornos no bairro Nova Esperança. E de lá entra ao vivo, agora eu converso com a Nara, a Nara é? A Nara Braga está ao vivo comigo. Nara, boa noite, tudo bem Nara? Seja bem-vinda. Boa noite Edivaldo, boa noite a todos que acompanham aí o Alerta Rondônia. É isso mesmo Edivaldo, a gente está aqui no bairro Nova Esperança, recebemos um pedido aqui da população, aqui desse bairro, da comunidade do Nova Esperança. Eles estão insatisfeitos, viu Edivaldo, com os trabalhos realizados aí pela CAERD, né? O Serviço de Águas e Esgoto aqui de Porto Velho, porque o asfalto, o prefeito está recapiando aí a cidade, passando os asfaltos, e aí em seguida a CAERD vem fazer os trabalhos dela, abrir para realizar a encanação, e tem causado aí transtornos para a população. E eu converso agora com o seu Josias, aqui do bairro Nova Esperança, que vai falar para a gente o que está acontecendo aqui no bairro Esperança, seu Josias. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, cumprimentar também o nosso amigo Edivaldo, né? Agradecer pela oportunidade que ele está nos dando, para a população do bairro Nova Esperança, poder estar aqui fazendo uma reclamação. Na verdade, o bairro Nova Esperança, por muito tempo, ficou sem asfalto, né? Apenas a rua principal. E hoje a prefeitura realizou o asfalto em quase todas as ruas do bairro Nova Esperança. E assim que as máquinas da prefeitura saíram, a CAERD deu início a um trabalho de corte desses asfaltos para tentar colocar uma encanação. Sendo que já tem duas vezes eles fizeram isso aqui nesse bairro, né? Colocaram duas encanações. E hoje, né? Eles estão novamente cortando o asfalto para tentar colocar uma outra encanação. Então fica aqui a nossa indignação com relação a essa questão. Porque isso nós sabemos que é o dinheiro público, é o dinheiro nosso que está sendo investido nisso. E até agora, se tivéssemos pelo menos uma previsão de quando essa água chegaria, né? Quando, na verdade, isso vem se arrastando durante alguns anos, né? Essa questão dessa água. E ainda não chegou. Então fica aqui o nosso protesto, né? A nossa indignação com relação a essa questão. Que os órgãos públicos, né? Possam tomar providência, o Ministério Público, um órgão competente com relação a isso, para fazer a questão da fiscalização. Saber, né? Quais são as empresas que foram que venceram a licitação com relação à questão de estar realizando esse trabalho. Porque soa muito estranho, né? E não é só o nosso bairro. Em outros bairros também tem acontecido isso. A Prefeitura tem feito o asfalto. E, em seguida, a CAERD tem entrado realizando esse tipo de obra, sendo que causa transtorno, danifica o asfalto novo, né? E aí, nós, moradores dos bairros, ficamos nessa situação que não é tão viável para todos nós, né? Quais os principais transtornos que vem causando aqui, direto, à comunidade? Principalmente com relação à mobilidade, né? Nesse momento, que eles fecham metade da rua para poder estar realizando esse corte no asfalto. E aí, isso acaba causando transtorno. Sendo que a nossa cidade, Porto Velho, nós já temos um problema, um grande problema com relação a essa questão de mobilidade, né? O prefeito agora está realizando uma obra aqui no bairro, na Avenida Santos do Monte, né? Para desafogar a questão do transtorno que nós temos sofrido. E aí, com a realização dessas obras, causa esse transtorno, né? Pela manhã, quando precisamos sair de casa para levar os meninos à escola, ou coisa dessa natureza, tem causado todo esse transtorno, né? E agora vem o período chuvoso aí, que a gente vai esperar. A gente já entrou em outubro e a gente espera já o período chuvoso aí. Exatamente, né? Está chegando o período chuvoso. E certamente, se trouxerem as máquinas para escavar aqui, certamente vai causar um transtorno enorme com relação à água, à lama, né? À chuva, tudo isso vai causar um transtorno enorme para a população do bairro. E assim, nós estamos aqui representando, né? O bairro Nova Esperança e dizendo que nós estamos indignados com tudo isso. Não estamos satisfeitos. Se nós tivéssemos, pelo menos, a certeza de que essa obra ela ia ter uma conclusão, vai ter uma conclusão com relação a essa questão da água, tudo bem, mas, por enquanto, nós não temos essa certeza. Então, assim, é algo incerto. É apenas o início de uma obra que não temos certeza de que será realizada na sua totalidade, né? A gente sabe que o prefeito Hildon Chaves está realizando vários serviços aí na população, né? Em Porto Velho. Como vocês estão avaliando os serviços realizados pela Prefeitura de Porto Velho? Eu posso falar aqui pelo bairro Nova Esperança, né? Tem sido ótimo. Eu sou morador aqui no bairro há 16 anos, mas tem outros moradores mais antigos aqui, né? O meu sogro, a minha sogra, moram aqui há mais tempo, né? Mas, assim, nós esperávamos por esse asfalto, esperávamos por essa realização que o prefeito hoje está fazendo, há algum tempo, né? Porque sofríamos muito com relação à poeira no período do verão. Na época da chuva, sofríamos com relação à lama, né? E hoje, o prefeito Hildon Chaves está realizando aí essa obra em toda Porto Velho. Nós estamos muito satisfeitos com relação às obras que ele está realizando, principalmente de pavimentação das ruas de Porto Velho, principalmente aqui do bairro Nova Esperança. E da CAERJ, o que vocês pedem aí por parte da CAERJ? uma explicação, né? Uma explicação e também... Porque não é possível, eles têm um projeto, né? Têm um projeto, porque ninguém pode trabalhar sem projeto. Certamente eles têm um projeto, e esse projeto precisa ser apresentado para a população, para que toda a população se sinta segura de que realmente vai acontecer, vai ser realizada a obra. E em seguida, eles vêm e fazem, né? Aqui o recapiamento do asfalto, né? Deixem novamente as ruas em bom estado de uso, né? Sendo assim, nós moradores iremos aceitar. Caso contrário, nós iremos, né? De forma, claro, ordeira, né? De forma... Nós vamos protestar. Vamos protestar. Nós não queremos, né? Nós iremos protestar. Mas de uma forma ordeira, pacífica, né? Como deve ser, estaremos aqui, né? A população do bairro Nova Esperança, nós estaremos aqui reunidos. Vamos fazer um baixo assinado. Estaremos levando, né? Ao Ministério Público, para que alguma providência seja tomada com relação a essa questão relacionada à CAED. Muito obrigada pelas informações, senhor Josias. Aí, Edivaldo, a população aqui do bairro Nova Esperança está indignada aí por parte dos serviços que a CAED está realizando aqui no bairro, né? Passa o recapeamento, a Prefeitura está fazendo a sua parte, passa o recapeamento no asfalto, né? Leva esse asfalto tão esperado para a população aqui do bairro Nova Esperança, mas a CAED vem em seguida e aí corta a rua e deixa aí as coisas inacabadas, faz a parte da encanação, mas deixa aí aberto sem o asfalto devido asfalto. Eu volto com você, Edivaldo. Muito obrigado, muito obrigado, Nara. Nara, eu não sei se a Nara me ouve, se ela me ouve por gentileza, eu queria uma resposta aí, se ela consegue me ouvir, que eu vou fazer uma pergunta para ela fazer aí ao pastor Elias. Eu, você está ouvindo, né? Nara, eu queria que você perguntasse ao pastor Elias o seguinte, quando foram cortar a rua, eles procuraram os moradores do bairro para conversar, para dizer, olha, nós estamos cortando, vamos cortar isso aqui, vamos abrir. Eles fizeram alguma reunião com os moradores do bairro, é isso que eu quero saber. O Edivaldo tem uma pergunta para fazer, Sr. Josias. Quando a CAED veio cortar, eles procuraram a população, fizeram alguma reunião com os moradores para saber a opinião deles, se pode, se não pode, como é que eles iam fazer esses trabalhos? Não, na verdade não. Não teve esse chamamento público para informar a população de que iriam fazer esse serviço aqui no bairro. Na verdade, quando nós dormimos, quando acordamos, fomos surpreendidos com esse trabalho da CAERD aqui. Eu questionei um dos servidores que estava realizando a obra, e ele falou, olha, é um repasse do dinheiro da União Federal, que é dividido entre o governo do Estado, e é passado para a CAERD para realizar essa obra. Mas não houve nenhum chamamento público para informar a população, conscientizar a população de que esse serviço seria realizado. Então, assim, não teve uma audiência pública, e eu acredito que isso seria essencial para a realização dessa obra, chamar a população, informar, perguntar para a população com relação à questão de fazer uma obra desse tamanho, dessa natureza aqui no bairro Nova Experiência. Então, não teve um chamamento público, não teve uma audiência pública com os moradores do bairro. Está aí, Edivaldo. Não teve esse contato com a população, e eles aguardam aí uma resposta por parte da CAERD e também da Prefeitura também, de Porto Velho. Volto com você, Edivaldo. Obrigado. Obrigado, Nara. Grande abraço. Grande abraço aos moradores do bairro Nova Esperança, ao pastor que teve essa coragem. É isso aí, gente. É protesto pacífico. Mas não pode ficar calado. Abre a boca. O pessoal está reclamando, o pessoal está pedindo. Olha, eu queria dizer o seguinte aqui para você. Vem cá. Olha só. Eu vi uma explicação do Elias Rezende, que é uma pessoa competente, foi diretor do DR, enfim, dizendo que é uma obra do governo. A população precisa de uma explicação. Eu pergunto, e deixo o ponto de interrogação aqui, para que você que está assistindo também, raciocine comigo. Como pode, como pode, passar um asfalto novo, acabou de passar o asfalto, aí vem atrás cortando para colocar o bueiro. Isso não é falta de planejamento? Não seria falta de planejamento? Eu pergunto. Agora, esse recurso, segundo a informação, é o recurso do governo federal, que pode ser perdido. Ah, então, para não perder, vamos aqui cortar o asfalto que está pronto, não interessa. Ou seja, a impressão que a gente tem, vem cá, a impressão que a gente tem, prefeito e governo do estado, é que vocês estão trabalhando assim, um para lá, um para cá. É a impressão que está passando. Porque se você estivesse trabalhando assim, vocês planejariam a cidade, aí diziam, bom, nós vamos primeiro colocar os bueiros aqui, o encanamento, enfim, para depois colocar o asfalto. Não é o que está acontecendo. A população precisa de uma resposta, mas uma resposta que convença. A resposta que está sendo dada para a população não está convencendo e está provado que não está convencendo. Porque ontem eu vi uma matéria dessa, falando aqui no programa, mostrando no programa, e aí as pessoas entendem que a CAERD está fazendo. Eu não quero aqui dizer que a CAERD, eu quero é saber quem está fazendo e por que está fazendo. Que venha explicar para a população. Um abraço a todos os moradores do bairro Nova Esperança, parabéns. Está aí a reclamação. Se você tem alguma reclamação aí no seu bairro, convide a nossa equipe que nós estaremos aí também ao vivo, trazendo as informações mais aqui no Alerta Rondônia.